Bem, galera, vocês perceberam que eu fui cortada, né? Eu me empolguei e não tinha espaço mais aqui. Ai, vamos lá. Então, letra C, eu falei, né? Se você achar que vai ter filhos no futuro. I will have children in the future. Se não, I won't have children in the future. Eu prometo, I promise, que nós iremos para outro planeta. Ou que nós não iremos para outro planeta. I am not sure, eu não tenho certeza se eu terei uma festa de aniversário ou se não terei uma festa de aniversário. Maybe, talvez, esteja quente no próximo fim de semana. Então, maybe it will be hot next weekend. Ou maybe it won't be hot next weekend. Se você acha que vai fazer calor, é essa aqui. Se você acha que não, é essa aqui. Sempre eu coloquei o quê? Uma positiva e uma negativa. Para você observar bem a estrutura. Essa última eu não coloquei. Vou explicar por quê. Perhaps I will study more English. Talvez eu irei estudar mais inglês. Porque eu tenho esperança que você vai fazer isso. Então, eu não coloquei negativa nessa. Porque eu quero que você estude mais inglês. Agora, a 6. Vamos ler esse cartoon. Eu vou traduzir, tá? Então, ela é uma fortune teller. Na aula passada a gente falou sobre isso, né? São pessoas que leem o futuro, né? Pelas cartas. Ou aqui ela está com uma bola de cristal. E ela fala assim. Então, o que ela quis dizer em português? Eu vejo que você irá perder sua vida inteira em videogames. E sim, você irá desbloquear ou acessar o nível secreto do jogo. Aí ele fica pensativo, né? Yes, né? Tipo, yes. Ele ficou feliz, né? Porque é um yes, né? De animação. Aí vem a pergunta. Do you think that the fortune teller is predicting something obvious? Você acha que a cartomante, né? Ou a leitora do futuro está prevendo algo óbvio? Por quê? Aí, eu coloquei uma resposta em português aqui. Sim. Porque se ele disse que era um gamer, geralmente essas pessoas perguntam, né? Um pouco da vida da pessoa. Se ele disse que era um gamer, gamer, vocês sabem o que é, né? Aquele que joga bastante, né? Quase um profissional, né? Ela provavelmente pôde prever que ele acessaria o nível secreto do jogo. Então, porque se ele joga muito, fatalmente, ele vai desbloquear o nível secreto. Beleza? Então, semana que vem, plantão de dúvidas. Tragam suas dúvidas. Todas. Eu vou liberar na plataforma uma atividade sobre o futuro, tá? Sobre o uso do will na negativa, na interrogativa e na afirmativa. Ok? E é isso. Nos vemos na próxima semana, ao vivo, no Hangouts. Bye, bye. Kisses. Saudades.